Lá no Youtube, Montesport Show, esse canal que é chibata e a torcida, abraça, se inscreve no canal e dá o like que eu já dei Canal, Montesport Show Fala do Cedor Ogro Negro, tudo bom com você? Pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações, pra que você possa receber os conteúdos postados aqui no canal Lives, vídeos diários, polimonte, tudo sobre o esporte Recife Eu sou o Will Underline Thiago, vamos abordar aqui sobre os pontos aí do esporte, negociações Quem vem, quem não vem, enfim, vamos abordar isso agora nesse vídeo Por sinal, na próxima segunda-feira, teremos o candidato ao pleito executivo do Bienio Rubro Negro O candidato Yuri Romão, da chapa Esporte do Futuro, concederá uma entrevista aqui para o canal Montesport Show Então acompanhe, fique ligado, mas vamos falar do esporte Recife, porque o Yuri Romão também está envolvido nesse caso Vamos abordar o assunto sobre ele, sobre outras cocitas a mais Então, vamos embora falar agora do esporte O site Globosport.com postou dois pontos O primeiro ponto é que o Jean Carlos não interessa mais a equipe Rubro Negra O Yuri Romão concedeu a entrevista para o GE e confirmou a desistência do esporte no meio de Jean Carlos de 30 anos Ele, que não se apresentou ainda no Clube do Nauticap Baribe Os seus empresários, o staff do atleta buscam o empréstimo do jogador E até o momento a melhor proposta, pelo menos é o que nós sabemos A melhor proposta que chegou para o Nauticap foi a proposta do esporte Oferecendo o Bruno Matias mais um milhão de reais pelo Jean Carlos Que eu acho que é um ótimo valor pelo atleta, sinceramente Eu acho que mais do que isso, a gente pode considerar como um excesso Mas enfim, o Yuri falou que o Nautico não quer emprestar o atleta Também não quer vender por esse valor de um milhão de reais O valor que o Diógenes Braga, no caso o presidente do Clube do Nauticap Baribe Está pedindo um valor fora do comum, segundo o Yuri Romão Presidente do esporte, o atual presidente Ele não entra em detalhes, mas tem gente comentando aí sobre um milhão e vinte e cinco Algo assim, sinceramente, eu acho que não Eu acho que é um valor a mais, três milhões, dois milhões Aí daí eu já acho loucura, porque o esporte no forte fica refém Do que o Nautico tem a oferecer assim Para, pelo menos, perder o atleta, mas não perder tudo Vamos dizer assim, esse deve ser o pensamento do Diógenes Braga Enfim, então o Yuri confirma a desistência do atleta Ontem seria o dia decisivo Seria o dia que o esporte iria cravar Vindo ou não do atleta para o esporte de Recife Isso não se confirmou hoje, mais um capítulo Tem muita gente falando que os empresários do atleta estão insistindo Para ele sair do Nautico Por esse valor para o esporte Mas o Diógenes Braga, que parece, bateu o pé Até o momento, não se chegava nenhuma proposta interessante para o Nautico Porque o Ceará entrou em negociação com o Clube Nautico Capibari Mas queria apenas o empréstimo do atleta E não daria nenhuma recompensa financeira para o Clube Nautico O Nautico não aceitou E segundo o GE também, o Vitória da Bahia sondou aí a questão do Jean Carlos Mas também não conseguiu chegar até um denominador comum Levar o atleta para a Bahia Lembrando que o Jean Carlos, de 30 anos Tem contato com o Nautico até 2024 E sairia agora em definitivo Não seria por empréstimo Pelo menos ao que parece, o Nautico quer vender o atleta E sinceramente, o Diógenes só não vendeu o Jean Carlos para o esporte Por questão de birra, por questão de ego Por questão de, enfim, de rivalidade Essa rivalidade besta Perdendo a oportunidade de ter atletas Enfim, se ele dissesse Eu quero dois atletas da base aí E vocês podem levar o Jean Carlos por um milhão Ajudaria numa Série C Mas, por questão de birra aí Realmente, parece que a gente está vivendo uma quinta sede No futebol pernambucano Quando um coleguinha compra o lanche E o outro pede um pedaço Enfim, quer dividir aquele E o coleguinha sai correndo para não dar o lanche Alguma coisa do tipo O Diógenes está saindo muito como esse Esse que não gosta de dividir as coisas Enfim, fazendo essa analogia aqui Essa comparação Bem, como é que eu posso dizer Bem infantil realmente Algo para vocês entenderem O que é que está acontecendo Mais uma informação Surgiu anteriormente aí O Tadeu Cruz O empresário do Bruno Matias Confirmou que o esporte Tinha interesse em renovar com o atleta Ele que saiu da ilha do retiro Já o seu contato tinha finalizado E o esporte estava buscando renovar com ele E não conseguiu Ao que parece O Bruno Matias não gostou Porque ele seria esse homem Essa peça que seria emprestada para o Náutico E o esporte iria pagar o salário dele Enquanto ele estava emprestado por lá O esporte iria renovar com ele Até o final de 2024 Mas o Bruno Matias Recusou aí a proposta Do clube pernambucano E não retornará para o Leão Que possivelmente Não terá Nem o Bruno Matias E nem o Jean Carlos A negociação já começou Dando errado daí Com essa recusa Vamos dizer assim Do Bruno Matias De ceder e atuar Pelo clube Náutico Caparibra Acredito que a Série C A Série C tem um peso Nessa situação Lembrando que o Bruno Matias Com a camisa rubro-negra Atuou em 28 jogos Sendo 22 jogos Como titular Começou uma sequência Com o Florentino Quem lembra lá Como titular Com o próprio Willian Oliveira Isso no começo Para o campeonato pernambucano Há um tempo atrás Ele começou lá E passou um tempo Como titular Quando surgiu no Brasil De Pelotas Havia expectativa Que o Bruno Matias Poderia ser um volante Enfim Fora da curva No esporte Ele teve uma sequência Como eu disse aqui 22 jogos Como titular 28 jogos no total Mas caiu de rendimento Enfim Com o Cláudio Oliveira Aí que ele perdeu espaço Em alguns momentos Não foi relacionado E com isso O Bruno Matias Acho que ele não achou viável Atuar numa Série C Com o Nato Acredito que o Bruno Matias Tem sim Mercado Na Série B Acho que ele pode atuar Quem sabe Por uma ponta preta Por um Chapecoense Um próprio Criciúma Um Ituano da Vida Pelo trabalho recente Que ele fez no começo do ano No Esporte Recife E também O que ele fez No Brasil de Pelotas Todo mundo sabe Que pode haver Essa expectativa Pelo que ele fez No Brasil de Pelotas E o atleta ser Enfim Contratado Mas O que temos Para hoje É isso Torcedor Rubio Negro Eu quero saber De você Torcedor Rubio Negro Agora com a possível Chegada do Matheus Vargas Quem sabe o Esporte Tentará o Xai novamente Com essa desistência Do Jean Carlos Qual meia Se encaixará No elenco Profissional do Esporte Você perdeu as esperanças No Jean Carlos No Jean Carlos Você acredita Que ele virá ou não Deixa aqui nos comentários Um abraço E até a próxima Valeu Lá no Youtube Montesport Show Esse canal Que é chibata E a torcida Abraça Segue no canal E dá o like Que eu já dei Canal Montesport Show